Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin e hoje é a terceira e última parte da The Grave Dadges of Draphia Quest Onde a gente vai conseguir então finalmente o Nail Case Conseguir essa quest da mãozinha Mas se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal Porque tem vídeo todos os dias da maioria de Tibia E isso vai ajudar muito a indo no andamento no canal, beleza? Então, bora pra terceira parte do vídeo Então pessoal, aqui continuando do último vídeo A gente te falou Hi, Yes, Yes aí pro Ombras A gente vai ganhar uma capa aí que tá na nossa Backpack E ganhando essa capa agora a gente vai ter que ir lá na caverna central E encontrar outro NPC Então a gente vai seguir esse caminho que eu tô mostrando pra vocês É só seguir esse mapinha, segue o mapinha 1 Você vai descer essa escada, vai pro mapinha 2 Que é ir até o norte dessa caverna aqui E você vai encontrar esse NPC Então chegando aqui nesse NPC Lembra a capa que a gente acabou de pegar lá no NPC Ombras Você vai ter que usar essa capa Clica no botão direito e usa essa capa Vai dar essa mensagem E agora sim você vai conseguir falar com esse NPC Você vai falar pra ele Hi, Yes, Scroll, Artifact e Yes Falando isso ele vai te entregar uma flauta Que é esse item aí Que é uma flauta em osso Ele vai entregar pra ti E ele vai pedir pra você usar essa flauta Em alguns monumentos Então pra gente chegar nesses monumentos A gente vai ter que seguir esse caminho aí que eu tô mostrando pra vocês É só eu seguir o mapinha aí A gente vai sair da escada Você sobe essa escada e subindo essa escada você segue esse mapinha aí que eu tô mostrando pra vocês No canto inferior direito, beleza? É só seguir que você vai chegar até uma sala E nessa sala vão ter 5 artefatos que você vai ter que usar essa flauta Então aqui é o momento que a gente chega na sala Então aí estão os 5 artefatos que a gente vai ter que usar flauta E esse é o primeiro Você pega a flauta e dá use no local Você vai no segundo Pega a flauta e usa no local Tá vendo que tá saindo umas notinhas musicais E é isso aí Esse é o terceiro Pega a flauta e usa também E ali em cima é o quarto E agora a gente vai ter que ir pra baixo Que é o quinto e último E pessoal, aqui vai uma dica pra vocês Faz isso aí umas 3, 4 vezes Porque por algum motivo eu tive que ir voltar várias vezes Umas 3, 4 vezes Pra funcionar E eu não sei o que que deu errado Sinceramente eu não sei o que que deu errado Aí tá eu voltando Fazendo tudo de novo E a dica que eu vou tirar é a seguinte Você faz isso Até todos que você clicar aparecer essa mensagem em branco You already played at this shrine Se tu usar isso em todos E aparecer essa mensagem Deu certo, beleza? Então você veio aqui Fez isso E apareceu essa mensagem em todos Daí você volta pro NPC E você simplesmente vai falar pra ele Hi e Yes Na hora que você falar Hi Yes pra ele Você tem que conseguir passar Nesses 4 blocos Você vai clicar nesse móvelzinho aí Que você vai ganhar uma nota E daí é só voltar Se você vier falar Hi Yes Tentar passar e não conseguir passar Quer dizer que faltou alguma coisa Na missão passada E você tem que usar a flauta novamente Então ao sair dessa linha E vai dar quest log updated E a gente volta pro Ombras E fala Hi Yes E Yes Falando isso A gente vai pegar a outra quest Vai dar quest log updated Tudo certinho E agora a gente vai ter que ir Na outra parte de Dréfia A gente vai ter que sair Dessa parte aqui de Dréfia do Norte A gente vai ter que ir Pra parte de Dréfia do Sul Então é só seguir esse caminho Que eu tô mostrando pra vocês É eu posso ter feito um caminho Meio longo na verdade Por causa que eu não conhecia Exatamente É Dréfia né E caso você conheça Alguma parte Que vá mais rápida Pro outro lado de Dréfia Pode ir E pular essa parte Porque eu acabei Eu acho que fez um caminho Bem grande A outra parte de Dréfia Que eu falo É a parte lá Que a gente pega O Cuxa Amulet Da Blue Legs Mas caso você não saiba Segue aí o caminho Que você vai chegar lá Então É aqui a gente já tá quase chegando É nesse local aqui Que eu tava falando pra vocês Que a gente vai sair Nessa parte aqui Então chegando nessa parte A gente vai ter que ir lá Nessa caverna central Dessa outra parte aqui De Dréfia Você desce Essa escadinha aqui Desce essa segunda E agora você vai seguir Esse caminho aí Que eu tô mostrando pra vocês Seguindo esse caminho A gente vai ter que encontrar Um NPC fantasma Você desce esse outro buraco E aqui está então O NPC fantasma Então você vai chegar Nesse NPC E vai falar Hi Magic Friendship Lives E Forever Falando isso Vai da Quest Log Updated E agora a gente vai ter que ir atrás De outra nota E a nota vai estar Num lugar secreto Ele meio que passa uma pista Pra gente onde é que tá É claro que eu vou mostrar pra vocês Onde é que tá no vídeo Vocês não precisam decifrar Essa pista Então é só seguir esse caminho Que eu tô mostrando pra vocês Que a gente vai chegar Em um outro local E esse local Vão ter algumas pedras E exatamente No meio Onde a gente vai ter que cavar Pra encontrar então Essa nota Então vocês vão seguir Esse caminho aí Que eu tô mostrando pra vocês E vocês vão ter que descer Esse buraco Que tá meio escondido aqui Descendo nesse buraco Vocês vão seguir esse caminho Desce esse segundo também E aí tá um mapinha Caso vocês precisam É só seguir um mapinha E dá pra seguir também O caminho que eu tô mostrando pra vocês Que é o mesmo caminho E a gente vai chegar até Essa caverna aqui Chegando nessa caverna É só subir um pouco pro norte E ir pra direita Que vocês vão encontrar Essas pedras E chegando aqui É aqui então Que vai estar escondido A nota Então vocês vão pegar Uma pá E vocês vão cavar Exatamente nesse esquema Que eu tô mostrando pra vocês Que vocês vão conseguir Uma nota E é essa nota aí Que tá na minha backpack Então conseguindo essa nota Quer dizer que deu tudo certo E agora a gente já pode Voltar pro Ombras Então agora é só fazer O caminho inverso Saindo da caverna Depois você sai da parte sul De Dref E vai pra parte norte Que lá a gente vai encontrar O Ombras E pro Ombras A gente vai falar Hi e Yes Simplesmente isso E falando isso Ele vai mandar a gente Pegar outra nota E essa nota Tá escondida Lá na caverna central Então a gente Saindo aqui do Ombras Vamos pra caverna central E saindo Aqui da caverna central Vocês vão seguir Esse caminho Que eu tô mostrando Pra vocês no mapinha E lá A gente vai encontrar Então a segunda nota Então eu tô mostrando O caminho pra vocês Vocês provavelmente Já conhecem Já devem ter feito Esse caminho milhares De vezes Que essa quest aqui É bem longa Por causa dos caminhos Mas com certeza Agora já tá um pouco Mais fácil Entender os caminhos Daí chegando aqui Você desce esse buraco Você clica Nesse armarinho aí Que tá na minha frente Com o botão direito Beleza Vai dar use no armarinho E você vai conseguir A outra nota Então agora Estamos com duas notas Na nossa backpack Então fazendo isso A gente vai ter que voltar Pro Ombras E entregar a missão Então voltando pro Ombras Vocês vão ter que fazer Uma coisa também Não esquece de fazer isso Porque senão Não vai dar certo Você vai ter que pegar Uma nota e usar na outra Você vai pegar Uma nota que você conseguiu E você vai usar Na outra nota E vai transformar Em uma nota só Não esquece de fazer isso Porque se você não fizer Você vai ficar falando Com o NPC E não vai funcionar Então depois de usar Uma nota na outra Você fala Hi Restore E Yes E falando isso Então a gente vai Estar na nossa backpack Um crânio Que a gente vai acabar De ganhar E um pergaminho Que juntando as notas A gente também vai ganhar Então a gente vai estar Com o pergaminho E o crânio E agora a gente vai Pra última parte Da quest Finalmente Então saindo daqui A gente vai ter que ir Lá pra caverna central E ir lá pra parte Do pentagrama Pra gente fazer A última parte Do ritual Então chegando aqui Na caverna do pentagrama A gente vai pra uma caverna central Bem no meio Do pentagrama E nela A gente vai ter que Entrar por um portal E entrando nesse portal Vai ter uma bancada Onde a gente vai ter que Fazer o ritual Com esses itens Que a gente conseguiu Então a gente Entra aí no portal E a gente vai Pra essa bancada central Então a gente Entra no portal E tem essa bancada Que tá bem na minha frente Você vai pegar o crânio E vai botar Na parte direita Da bancada Pega o crânio E bota na parte direita Da bancada É só jogar Depois você pega o pergaminho E usa no crânio E daí vai aparecer Uma galinha E na hora que aparecer a galinha Você vai ficar frustrado Porque vai dizer Que o ritual deu errado E tudo que você fez Foi em vão Daí a gente falhando Com o ritual A gente vai simplesmente Sair do portal E a gente vai lá Voltar pro Ombras Falar Deu ruim Não conseguimos fazer Então a gente vai voltar Pro Ombras E pro Ombras A gente vai ter que falar Pra ele Simplesmente Hi Falando hi Ele vai falar Ah o ritual Deu errado Mas só que pela ajuda De vocês Eu vou entregar um item E esse item aí então É o Nail Case Que serve pra gente Domar a mãozinha Ou seja A montaria do Hell Grip Então aqui a gente Encerra essa quest Então vamos atrás Do Hell Grip Pra domar ele Durante a quest Vocês devem ter visto Vários Hell Grips Hell Grips não É Grave Dadgers Durante a caverna Então é nesses lugares Que vocês vão ter que ir Então vão em todos os lugares Onde vão ter o Grave Dadger E vocês simplesmente Pegam o Nail Case E usam nele Até vocês conseguirem domar Esse item não quebra O máximo que vai acontecer É o O Grave Dadger fugir Mas ele fugindo Você simplesmente Vai atrás de outro E usa o Nail Case No outro E depois ele volta No lugar que você veio Que ele já vai ter dado O respawn de novo E usa nele de novo Até você conseguir A montaria Que é 100% de chance Que você vai conseguir A montaria Do Hell Grip Então é nesse momento Que eu encontro Um outro Hell Grip Fico usando o Nail Case Nele sem parar E aí está Apareceu o Ativement Na tela E aparecendo o Ativement Quer dizer que deu certo Estamos com a montaria E aí está pessoal Então a montaria A famosa montaria Da mãozinha Com a quest de 4 horas Espero que com esse vídeo Vocês façam essa quest Em 2 horas 1 hora e meia Façam muito rápido Eu ainda vou fazer um vídeo Com ela inteira Com outro char Fazendo através do meu vídeo Para ver se realmente dá certo Fazer um teste aí Stonks total Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal Que me ajuda muito Porque tem vídeo Todos os dias aí De tibia Alguns jogos variados também Essa foi uma quest Que demorou bastante Para fazer e bastante Para editar Então se puder Deixa o like Que vai me fortalecer muito E vai ajudar muito Com o andamento do canal Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Valeu